Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Ivete Martins e esse é o programa Café com Patas. Esse programa é feito sob medida para você que quer descobrir aí como aumentar a vida do seu filho de quatro patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, corte, comportamento ou raça toda semana. O meu compromisso com você é trazer alguém aqui da área da saúde PET que é especialista. Na semana passada eu recebi a doutora Adriana, ela é médica veterinária oftalmologista e prometi que como estamos no mês, a prevenção, que é o mês marrom, prevenção da cegueira de problemas oftalmológicos, ela se comprometeu em estar aqui novamente e vai ser um prazer convidá-la para fazer parte dessa sala. A doutora Adriana Cabral de Castro é médica veterinária, graduada pela Unimes em 2004 e pós-graduada pela Anclivefa São Paulo. Ela é especialista em cirurgia de córnea. Já que estamos aqui com a sua especialidade, teve muitas perguntas, bem-vinda. Obrigada por mais uma semana estar conosco. Eu que agradeço o convite especial de novo, estar participando aqui do Café com Patas. Uma delícia, obrigada. Nós ficamos muito felizes e teve algumas perguntas das mamães e dos papais, aí recebeu algumas coisas no direct. Eu gostaria aqui de ler essas perguntas para você, porque nós passamos na semana passada. Se você chegou aqui agora, permaneça aqui e depois você volta lá para assistir o programa da semana passada, porque nós mostramos fotos, falamos sobre várias patologias. Mas como a úlcera de córnea é a incidência maior que a doutora atende, então teve muitas perguntas. Então vou começar aqui com a pergunta 1, tá bom, doutora? Tá bem. A mamãe perguntou assim, já tinha ouvido falar sobre úlcera no estômago. Me falaram que é como se fosse um buraco no estômago. É igual no olho? É bem parecido. É uma úlcera, né? Então os bordos são necrosados, onde a gente tem um fundo, né? Igualzinho uma úlcera gástrica, só que na superfície ocular. Exato. Então pode-se considerar que é como se fosse um machucado mesmo, é um corte, né? Isso, uma erosão, né? Erosão. Então respondendo para essa mãe, é como se fosse uma erosão, só que no olho. Pergunta 2, ouvir dizer que quando o sapo joga um líquido no olho do cachorro, isso pode cegar. Pode dar úlcera também, doutora? A pergunta da mãe é essa, do sapo. Lendo ou verdade isso? Olha, eu nunca peguei um caso desse, mas assim, se tratar de um veneno, quando inoculado diretamente na superfície ocular, pode sim acontecer uma queimação, né? Uma queimadura diretamente na córnea. Não seria bem uma úlcera profunda, mas sim uma úlcera extensa, né? Típica de queimado mesmo, erosiva mesmo. Ah, ok. Nos dias em que lavo meu banheiro com cloro, percebo que o meu cachorro não para de coçar o olho. Tem alguma relação o cloro com o olhinho do cachorro? Pode ter sim, tá? Porque o cloro também é um cloro irritante. Além do que, é perigosíssimo cair na superfície ocular e fazer queimadura na córnea também, tá? Normalmente, quando a gente tem esses casos de queimadura ocular, não precisa fazer cirurgia dependendo do grau que tá. Normalmente, eu consigo fazer o tratamento à base de colírios, colar protetor, que é muito importante, né? Não chega a ser uma úlcera profunda como aquilo que a gente viu na semana passada, naquelas fotos. Normalmente, a úlcera é mais extensa, mais superficial e dói muito mais também pelas terminações nervosas estarem todas na superfície, no epitélio da córnea, né? Tá, tá ok. Pergunta 4. Assistiu o seu programa na semana passada e fiquei impressionada a respeito do caquinho que caiu no cachorro. Mas, fiquei preocupada. Meu cachorro anda de carro com a cabeça pra fora. Pode acontecer isso com ele também? Pode, pode. Eu não indico, eu sempre falo, que vento direto no olho, como secador de banho e tosa também diretamente no olho, pode levar alguma poeira ou alguma partícula que possa entrar no olho e fazer a úlcera de córnea, principalmente pros cães da raça shih tzu, os braxefálicos, né? Os pugs. Esses cães aí são mais vulneráveis a ter úlcera de córnea e algum machucado, alguma lesão ou irritação. Tá, tá certo. Agora, eu aproveito e fico pensando, uma pergunta minha agora. Os cães que vão à praia também, que vão lá e ficam cavando areia, a areia também é prejudicial aí pro cachorro? Olha, tudo que entra no olho, que atrite na superfície ocular, não é legal, né? Mas a gente também não pode deixar o animal totalmente restrito, né? O animal precisa passear, precisa se divertir com o dono, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre peço pra que a pessoa faça é colher o lubrificante. Pelo menos uma meia hora antes de banho, meia hora antes de um passeio, assim, como praia, né? Calçadão, onde esteja ventando muito. Não é que vai evitar de dar uma lesão, porque se vier alguma coisa muito forte, que nem foi no caso daquele cachorrinho que veio um fragmento, né? De pastilha de prédio, não tem como evitar, né? Não vai ser o colírio lubrificante que vai evitar. Mas ele auxilia muito pra que não dê tanto atrito assim na córnea e dê uma certa proteção, tá? Tá, ok. Próxima pergunta. Meu cachorro teve que usar um capacete, que deve ser o colar, né? Um capacete no pescoço, porque ele estava com um problema no olho. Só que ele ficava batendo a cabeça sem parar. Ele odeia o capacete. Tem no que deixar com o capacete mesmo? Tem, principalmente se tiver com úlcera de córnea. Tá. Foi indicado isso no consultório. Eu costumo dizer que é 90% do tratamento. Por quê? Quando você não coloca o colar protetor, o animal pode se irritar até mesmo com o uso de alguns colírios que a gente institui como terapia e aí não dá lesão na hora que ele vai se esfregar. Ah, mas aí eu corto as unhas. A unha a gente não consegue cortar até o sabugo, né? Então, mesmo assim, pode machucar. Ah, mas ele só se coça, só se esfrega em superfície fofa. Também, mesmo que fofo, pode aumentar a úlcera de córnea. E se não tem a úlcera de córnea, é só com o olho fechado, piscando ou irritado, é interessante o uso do colar protetor para evitar que esse incômodo faça com que ele corte e aí faça a úlcera de córnea também. Então, assim, 90% do nosso tratamento é o colar protetor. E tem mais. Tem o colar protetor indicado, tá? Não é qualquer colar. Não pode ser um colar fofo, maleável, que dobre. Então, tem que ser aquele durinho mesmo, tipo de acrílico, né? É porque existe um colar que se chama Comfort, né? Que ele é todo fofinho. Isso, isso. Não pode. Não adianta para o oftalmo, tá? E outra coisa, sou bem ruinsinha nesse aspecto, sabe? Eu sempre peço um colar que cubra toda a cabeça do animal, que sobre pelo menos dois a três dedos de colar depois do focinho, para que ele não apoie nenhuma superfície e a cabeça saia, fazendo com que ele atrite em alguma superfície. Tá. Tem todo um número correto e mesmo que fique largo no pescoço, tem como ajustar com coleirinha de pescoço para que não tire mesmo. Tá. Agora, não é nenhuma pergunta de uma mãe, porque você falou de deixar com colar e na hora de comer, tem mãe que fala assim, ah, eu vou tirar só para comer. Mas aí, tira para comer, um segundo que ela olha para o lado, o que o cachorro faz, doutora? Eu já vi isso, pessoalmente. Ai, eu já vi e já, inclusive, peguei um caso que, coitada, ela tirou o colar para comer uma pincher. Estava com uma úlcera de quarnia bem importante. Ela tirou para comer e a cachorra engasgou. Na hora que ela engasgou, ela condicionou e pôs a pata no olho, esse olho não teve como eu recuperar. Esse olho teve que retirar. Olha só, teve que retirar o olho? É, perfurou feio mesmo. Aí não teve que salvar de jeito nenhum. É chamada de enucleação, essa cirurgia? É, a enucleação é retirada do bubo ocular. Nossa, e depois, para quem não sabe, a enucleação, o cachorro vai ficar sem olhinho e normalmente tem que suturar. Estou certa? É assim mesmo? Isso. Normalmente, o oftalmologista não gosta de fazer esse tipo de cirurgia, né? A gente tenta evitar, a gente estuda para isso, para evitar, né? Mas tem casos que realmente o olho está numa condição tão ruim que não tem como nem a gente suturar a córnea. Às vezes não tem nem campo para isso. Ou ainda em casos de tumores, né? Não tem por que deixar um olho que já nem enxerga mais. Ou alguns casos de glaucoma que não responde mais a terapia com colírio. Então, aí, nesses casos, quando a gente indica a enucleação, que é a retirada completa do bubo. E aí, eu normalmente, quando eu enucleo, eu, na verdade, eu nem enucleo, eu exentero. Retiro tudo, né? Eu tiro pálpebra toda, todos os anexos e fecho pele com pele. E aí, cresce pelo ali. Você não vê mais aquele buraco, né? Não fica a pálpebra aberta. Tá certo. Nossa, que dó de pensar numa cirurgia dessa, né? Mesmo. A mesma. Nossa, que coisa. Agora, tem uma pergunta aqui que não tem a ver com úlcera, mas é pertinente. Porque essa mãe, ela está assim... Ela fez várias perguntas em uma só. Então, vou desmembrar. Ela falou... Me identifiquei com a glândula que você chamou de cherry eyes. A minha cachorra tem isso. É uma shih tzu de três aninhos. Acontece que isso some e volta. Então, a primeira pergunta dela. É normal? Quando sumiu, significa que o polírio que eu coloquei sarou? Olha, eu já operei cachorrinho muito pequenininho, tá? Que eu só esperei tomar a terceira dose de vacina para poder anestesiar e fazer o sepultamento, que é a recolocação da glândula de volta no lugar. Nesses casos em que o animal nem tomou a primeira dose ainda, a segunda dose de vacina, eu normalmente peço para fazer, sim, a tentativa com o uso de pomadas, anti-inflamatório, antibiótico. E já aconteceu um caso de ter voltado para o lugar e eu não precisei operar. Foi um caso. Mas, assim, era um cãozinho que era da raça pincher, que não é braxefálico, né? Que é togcefálico, que a gente fala que tem o foco comprido. E ele... Normalmente, essa glândula, quando eu vejo, é nas raças de braxefálicos de focinho achatado. Por quê? Normalmente, o ligamento que prende a glândula lá atrás da terceira pálpebra, ele, nesse ligamento, nessa raça, normalmente é frouxo. Então, às vezes, ela até regride, sabe? Com o uso de pomada anti-inflamatória e tudo mais, ela até volta. Mas já é descrito em literatura que um dia isso vai voltar. Tá? Mas por uma condição congênita mesmo. Então, na pergunta, ela foi extensa, então eu desmembrei a pergunta, ela fala que vai e volta. Aí ela falou assim, depois de um tempo que eu usei uma pomada, voltou de novo e está super vermelho. Aí eu volto e aplico a pomada novamente com a esperança de subir essa bolinha, porque eu tenho muita pena de operar a minha cachorra. Estou fazendo bem ficar esperando sumir de novo ou dessa vez não vai sumir? Ai, meu Deus. Olha, ela vai ficar. Vai ter uma hora que ela não vai voltar mais. Vai ter uma hora que ela vai ficar. E aí pode acontecer aquilo que aconteceu, que eu mostrei na semana passada em foto. Aquela cherry eye gigante, que a mulher também já tentou tratamento de várias formas. Ela já estava há mais de um ano tratando e aquela cherry eye não voltou. E o problema é isso, né? Porque ele resseca, a glândula lacrimal já não fabrica mais a lágrima, e aí resseca a superfície ocular e ela ali atritando fez uma ulcera de córnea bem importante. Então, assim, não dá para eu operar o que eu não vejo. Se essa glândula involuir, voltar para o lugar, eu não consigo operar. Eu tenho que operar aquilo que está para fora no momento. Certo. Quando tem o momento certo e ideal para a gente estar fazendo. Certo. Eu vou pedir até para fixarem agora na tela a glândula cherry eyes, para quem está chegando hoje e não viu o programa da semana passada. E vou pedir também para fixar a segunda imagem, para a doutora falar a respeito dessa olho de cereja. O que que está? Nossa, essa úlcera aqui está grande, né, doutora? O que é esse verde que aparece nessa imagem? Por favor, doutora. Tem gente que perguntou se fica verde. O que que é isso? Ah, esse verde é um colírio contraste florescente que a gente sempre faz em todas as consultas oftalmológicas. A gente tem uma diretriz que a gente segue, tá? Então, a gente, a princípio, eu faço sempre um teste de shirmer, que é um teste de lágrima, para dosar a quantidade de lágrima que esse animal produz. É normal até que tenha de 11, 15 milímetros, até no máximo 20 milímetros, tá? De lágrima. E, em seguida, eu faço esse teste de floresceína, que é um contraste. Esse teste, ele visa o quê? Marcar úlceras de cor. Então, quando a úlcera é superficial, ela vai corar a segunda camada da porta de verde. Quando a úlcera vai aprofundando, chega na última camada, ela cora ao redor da úlcera, mas lá no fundo não cora, porque a última camada não tem predileção para escolher. Então, é quando eu tenho uma úlcera importante. A gente avalia através do microcópio portátil, que eu levo também, para ver a profundidade de todas as camadas da córnea ali direitinho, dentro de outros testes que a gente faz no segmento, tá? Então, essa coloração que está mostrando a foto, na verdade, é uma reação do colírio. Depois de um tempo, já sobe, né? O pelinho já fica normal. Isso. Conforme for lavando com soro fisiológico, ele vai diluindo, diluindo, até sair. Outro teste que a gente faz com o uso da floreceína é ver se ele está escorrendo pelo nariz. É normal que escorra, tá? Tem que sair pelo nariz e pela boca, porque tem ligação do olho, nariz e boca. Quando não escorre, é sinal que o duto naso lacrimal está entupido. Aí é um outro problema. Então, assim, numa consulta a gente consegue avaliar várias coisas, várias. Dentre a produção de lágrima até a fundoscopia. Tá. É o exame de fundo de olho, né? Essa fundoscopia. Perfeito. É muito evoluído a medicina veterinária. Eu fico tão feliz de saber todos esses avanços. E você que se formou já tem alguns anos, deve ter avanço também aí nos aparelhos. Existiu esse avanço nos aparelhos? Hoje você tem mais facilidade de diagnosticar do que um paciente que você atendeu lá atrás? Fala pra mim isso. Sim, com certeza. Com certeza. Não só com os aparelhos que a gente utiliza durante a consulta, quanto também as técnicas cirúrgicas. Então, a gente tem que estar sempre se aprimorando pra poder se atualizar no que tem agora no mercado de novo, o que eles estão fazendo de novo, principalmente pra córnea, pra glaucoma e tratamento pra olho seco. Sempre tem coisa nova, né? Glaucoma é comum em cachorro? Se dá por algum problema específico que o cachorro desenvolva em glaucoma? Sim, sim. A gente tem várias causas de glaucoma. E, aliás, é a terceira ocorrência que eu mais atendo também no consultório. Normalmente, vem pra mim glaucoma secundária ou alguma doença. Ou doença do carrapato ou doença endócrina. É o que mais vem pra mim. Não que necessariamente seja de novo. E o glaucoma, existem dois tipos que tem. Glaucoma que a gente chama de ângulo aberto e o de ângulo fechado. O de ângulo aberto normalmente está associado a alguma doença sistêmica do animal. O glaucoma de olho fechado já não está associado a uma doença sistêmica, e, sim, um problema dentro do olho em que os canais de ralhinhos que a gente tem no olho de drenagem dos líquidos estão obliterados ou parcialmente obstruídos. E aí a gente tem o olho, vai aumentando, né, que ele vai constantemente produzindo líquido, como não consegue coar direito, ele vai aumentando de tamanho. Aí existem também alguns tratamentos pra fazer com que baixe a pressão intracular também. E tudo associado à clínica veterinária ou à crinologia. Tá. Informação importante. Olha só, vocês que estão assistindo aí. Doença do carrapato. Pra quem acha que é simples, ai, dá pra ver e tirar o carrapato e jogar fora, e acha que é um parasita muito chato de controle. Além de dar outras doenças, muitas vezes que afetam aí, deixam o animal anêmico, alguns ficam com deficiência nas plaquetas, alguns precisam até de transfusão de sangue, olha a informação. Ônion, o animal, então, pode chegar a ficar cego. É isso, né? Sim. Pode ficar cego, sim. E, às vezes, mesmo instituindo a terapia correta, às vezes eu não consigo salvar esse olho. Porque o efeito colateral de doença é tão grande, acontece tanto depósito de célula inflamatória, fibrina e até, às vezes, hemorragia dentro do olho, que eu não consigo desobstruir esses canais de drenagem. E aí o colírio não faz efeito. E em algum desses casos também é considerado, sim, a enucleação, que é a retirada do burro. Nossa, que judiação. Você fala em enucleação, me arrepia. Porque eu já presenciei uma cirurgia de enucleação na minha clínica. E, realmente, assim, é uma coisa que a gente pensa, né? Fora a dó que você dá de pensar, de estar arrancando um órgão do cachorro que... Cachorro é super curioso, né? Eles adoram olhar tudo, ver todo o procedimento, o risco que tem. Enfim, acho que ninguém fica feliz, né? Nem o dono, nem o veterinário está fazendo isso, né? Por isso que é muito importante a parceria do oftalmologista ou qualquer outro especialista com o veterinário clínico. Os locais onde eu trabalho já conhecem como é que é a minha rotina. Então, às vezes, eles atendem na clínica um animal com o olho levemente irritado, já logo já encaminha para o dia que eu estou para poder fazer a consulta preventiva, tá? Então, aí, na consulta, já vai aferir pressão intracular, já vai fazer o teste de lágrimas, já vai fazer a fundoscopia. Eu já faço toda aquela biomicroscopia da córnea com aquele microscópio portátil, onde eu vou ver tudo, não só córnea, como também o segmento anterior do olho e toda a pálpebra de conformação da córnea. Tá. Você já tem, então, aí dentro, junto com os colegas seus que são veterinários, você acha que eles já têm uma consciência mais ampla de já indicar para você esses pacientes, né? Sim, sim, sim. E tem um proprietário que já chega direto e procura você, que dá esse salto, não procura o clínico e fala, não, eu já quero passar direto com o oftalmologista. Tem, tem, tem. Hoje em dia tem, sim, com a tecnologia aí, com a informática, né? Então, o pessoal acessa muito a internet. Então, tem gente que já pula direto, já vê que, ah, não, eu já percebi que não é só clínico, então eu já logo venho agendar a consulta com você. Tá, tá ok. Vou fazer mais uma pergunta de mamãe, que eu acabei me empolgando e fiz perguntas minhas aqui, eu vi ali a oportunidade de esclarecer algumas coisas, que a gente tá aqui pra isso, pra levar informação de qualidade pra você aí. A mãe perguntou aqui, outra mãe, falou assim, o meu cachorro começou a ter dificuldades pra enxergar, é o senhorzinho, e agora fica batendo nos móveis e na mesa de centro. Tem alguma coisa que eu tenha que fazer? Então, quando chega já nesse grau de estar batendo nos objetos, pode ser várias coisas, tá? Dentre elas, o glaucoma, que também cega rápido, né? Às vezes a gente tá achando que só porque é senhorzinho perdeu a visão é normal. Não, não é normal. Então, teria que avaliar, fazer a consulta do começo ao fim, todos os testes oftalmológicos, pra gente ter certeza do que a gente vai falar pro cliente. Então, o fato dele estar trombando nos objetos, ele pode ter catarata, né? Que é, assim, o envelhecimento do cristalino, que é a lente que a gente tem atrás da menina dos olhos. Ela tem que ser transparente, que nem lente de óculos, tá? Então, pode acontecer o amadurecimento dessa lente ao ponto de ficar branco, total, e o animal trombar em tudo, né? Ou ainda o animal ter problema lá atrás, retina, nervo óptico. Aí estaria, talvez, associado com algum problema metabólico, diabetes. A catarata também, às vezes, pode estar associada a diabetes. A catarata pode vir por trauma também, né? Ah, é cachorro que bateu a cabeça, teve um trauma importante naquele lado. Vai amadurecer uma catarata naquele olho, primeiro do que no outro olho. Então, tudo é um contexto que a gente tem que levar em consideração todo o histórico pra também direcionar esse diagnóstico. Tá, tá ok. A última pergunta aqui da mãe é, O meu filho, de quatro patas, já teve uma úlcera de córnea e já está bem. Pode acontecer córnea no mesmo olho ou esse olho, pelo tratamento, está completamente... Qual parte nunca mais acontece? Não, não. Infelizmente, não. Bem que eu queria. Já pensou? Você quebra o dedo uma vez, nunca mais quebra. Olha, é bem difícil, né? Um raio cair no mesmo lugar. Mas não que não ocorra, tá? Ainda mais os praxefálicos da vida. Pode, sim, acontecer perfuração dali a dois meses, um mês. Não dá pra gente precisar isso direito, né? Mas pode acontecer, sim, no mesmo olho, no olho contralateral. Não necessariamente infeccioso, né? Porque tem gente que pergunta pra mim. Ah, então se aconteceu nesse olho, pode passar pro outro? Não é que vai passar, mas pode acontecer no outro por um trauma, tá? Sim, sim. Esse é o assunto. Prevenção, né? Passar bastante colírio lubrificante, vir em consultas aí a cada seis meses pra gente prevenir. Sim. Então, olha só, você que está assistindo. Eu indico sempre pras minhas alunas, doutora, eu falo assim, que eu tenho públicos distintos, eu tenho aquelas mães que me procuram porque os cachorros estão com desvio de comportamento, que se fala assim, ah, eu sou super mãe, eu deixo ele fazer tudo, eu sou, não sabe, ele é só brother, né? Mãe brother, até apelidei. Eu falei, então tem que deixar de ser brother e se transformar numa mãe loba, que é aquela que deixa o cachorro ser cachorro, que tem um olhar atento, lente desembaçada, que inclusive eu uso muito esse termo, né? Lentes desembaçadas pra aquelas que estão enxergando o cachorro como um todo e fazem o quê? Prevenção. Então, elas têm um caderninho, porque tem que ter um diário. Então, no diário do seu filho, coloca aí na sua agenda, se você não usa diário de papel, coloca na agenda do Google, ou a agenda que você usa, o aplicativo, o que for. De seis em seis meses, uma prevenção com uma médica especialista em olhos. Por quê? Porque o seu cachorro adora ver você. Então, uma das formas dele ficar feliz é ele te enxergar. Eu acho que aqui nós estamos pra orientação. O mês, nesse mês de abril, que é o mês marrom, é o mês da prevenção, tanto pra humanos quanto pra animais. Eu acho que a gente tem essa oportunidade aqui de ter uma médica esclarecendo todas as dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui nesse vídeo, porque a gente vai responder. Mas olha só que importante. Tem tanto conteúdo que ela trouxe aqui bom, que aí, olha, tá com você. E tô jogando a batata quente agora na tua mão, tá? Eu vou dar uma dica, doutora, que eu falo, quando o cachorro fica idoso, evitar a mesa de centro, colocar esses pontiagudos, pra evitar também que o cachorro fique batendo a cabecinha ali toda hora, né? Porque é uma judiação isso. A gente tem que facilitar a vida do idoso. Assim como o filhote, ele tá num aprendizado, o idoso, ele tá, né? Se ele tá perdendo a visão, tem que procurar uma oftalmologista. No caso aqui, eu tô indicando a doutora, conheço ela, sei da competência do trabalho dela. Mas você quer ir longe, né? Que tá em outras cidades, tem mães aí de Manaus, de Minas, eu tenho mães espalhadas pelo Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, procure um especialista, né? Faça isso. O doutor Bubo não resolve problema, tá? Fazer o doutor um pouco, né? É, então, o doutor Bubo pode ajudar em algumas situações. Mas nada como ter um olhar e a sabedoria de uma pessoa que é especialista na área. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe aí algum cachorro que sinta mais dor em uma patologia ADO-C, ou seja, úlcera dói mais ou menos, ou não? Dor é dor e o olho dói mesmo quando o cachorro tem algum problema no olho. Olha, existem alguns relatos da literatura que confirma que a úlcera de córnea dói muito, 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 muito mesmo. Ainda mais que quanto mais superficial ela for, mais dói. Quanto mais superficial ela for? Mais dói. Mais dói. Tá. Porque as terminações nervosas estão todas na superfície ocular. Tanto é que quando cai um cisco no teu olho dói demais. Imagina uma erosão. É verdade. Tá. Então, claro que glaucoma também não deve ser fácil. Deve doer bastante também quando o olho fica gigante, bem buftálmico, todo engurgitado de vasos. Isso deve doer bastante também, porque eu já peguei animal bem prostrado. Agora, é até interessante você me falar isso, que às vezes o proprietário vem pra mim com uma úlcera de córnea superficial, eu coro com contraste fluorescendo e vejo com o aparelho que está superficial, e às vezes mesmo instituindo a terapia base de colíris, que antes de operar a gente tenta primeiro instituir um tratamento à base de colírio. Às vezes mesmo fazendo tudo corretamente, o síntese piscar do olho ali na superfície ocular, naquele machucado, pode aprofundar. E aí, quando chega no retorno, fala pra mim, nossa, mas o olho dele está maravilhoso, está aberto. Aí eu olho e está aquele baita buraco. Eu falo, não, piorou. Vamos operar. Meu Deus. É porque pro proprietário é difícil ter essa consciência, né? Pro especialista, ele olha, ele coroa, ele viu, ele fala, nossa, e olha só, o que a doutora está falando, cachorro não fala a nossa linguagem, a forma dele falar é outra. Um cachorro, ele esconde a dor também. Cachorro esconde a dor. Então, se você pega a coleira, ele está lá com o olho machucado, ele vai ficar feliz por aquele momento, ele vai. Ele pode estar com outras dores, porque ele tem essa, eles são assim, eles são tão devotos, às vezes, dos donos, que o dono está levando ele para passear, mas ele está com dor, ele acaba indo. É uma judiação isso, né? É verdade. Tem animal que não demonstra a dor. Então, assim, cada um tem um limiar para a dor, diferente. Às vezes, acontece de eu atender animal com o ser superficial sem dor também, tá? Ou ainda já foi um picado, com dipirona, Então, isso é até que comum acontecer. Mas é engraçado que às vezes chega superficial e quando volta para mim profundo, com baita do buraco, que é o outro apolhão aberto, todo feliz de rababanando, mas está ruim. Então, tem que avaliar isso de pertinho, assim. Tá certo. Você falou na entrevista passada a respeito dos problemas de pele. E aí, me chamou muito a atenção, porque eu tenho uma incidência muito alta de pacientes que eu atendo, que tem lambedura psicogênica, mas que a pele está intacta. Ou seja, está aqui, né? O cachorro está ansioso, está entediado, chegou um bebê em casa e começa com a lambedura psicogênica, que é o que eu trato. Essa lambedura psicogênica, você já pegou o cachorro que tinha lambedura e desenvolveu uma seratite ou algum problema ocular associado a isso? Ou a incidência é menor para você? Nas dermatites psicogênicas, não. porque não está diretamente ligado na face, né? A não ser que seja algo que esteja irritando, por exemplo, dermatite atópica, né? Que às vezes vem ao redor do olho. A sarna demodésica, que é a sarna negra, né? Essa aí também é ao redor dos olhos, ao redor da boca. O animal vai lá, atrita, né? Coça e aí faz a ulceria de córnea. Eu tenho muito, 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 cliente com a doutora Nadade, que ela também trabalha muito com acupuntura, fitoterapia e muito tratamento de pele. Então, vem muito, muito, muito mesmo animal com problema de pele e endócrino associado, de tanto que usou cortisona para essa pele, né? Aí fica, meu Deus do céu, né? É uma púlcera de córnea com cortisona em excesso que não é legal, púlcera de córnea, e ainda problema de pele. Tem que usar o coletor, não pode tomar banho. É horrível. Nossa, que situação. Você falou uma coisa que é bem grave. Inclusive, se você está aqui até agora assistindo a gente, tem uma entrevista com o doutor Matheus Vasconcelos, ele é médico veterinário especialista em endocrinologia. Se você não assistiu, está aqui, ó, no canal. Vai lá assistir. Corte e córnea para cachorro. Uma maravilha, né? Passa a postura. E depois, vai lá e dá uma dúvida do Matheus e de todos os endocrinologistas. Sendo que, às vezes, vai lá para a doutora Adriana, porque vai dar uma dúvida. É, o endócrino, o dermatoclínico são os que eu mais converso na face da terra. Agora, sim, a gente está recriminando aqui a cortisona, a cortisona, mas ela não é de todo mal. Eu, às vezes, uso quando eu preciso, tá? Sim, sim. No caso de inflamação, doença do carrapato, em que começa, primeiro, uma inflamação muito importante, que é a uveite, né? Sim. A gente tem o olho muito inflamado, então, para evitar que dê o glaucoma, inicialmente, eu entro sem com a cortisona, mas nunca a longo prazo. Agora, nesses casos que o animal já toma a cortisona há um ano, e tá com aquele problema de pele que vem alimentado junto com um problema endócrino, esses casos aí tem que desmamar a cortisona, ir para o endócrino para que ele faça exames para poder fechar o diagnóstico da doença e aí instituir a terapia adequada. Enquanto isso, vou tratando da forma que dá a ulcera de córnea. Às vezes, é um glaucoma associado ao uso da cortisona, então, aí eu preciso muito do colega junto comigo. Sim, na verdade, eu falei aqui porque muitas mães, elas pegam aquela caixinha, guarda o nome do remédio, vai lá, no pet shop que vende produto e deu certo, uma vez, usa de novo, usa de novo, usa de novo. Uma das mães, inclusive, que é minha aluna, falou para mim, ai, posso usar isso daqui no olho? Não sou veterinária, não posso responder, né? A gente tem que saber que o que deu certo com o vizinho não é necessariamente vai dar certo com o nosso cachorro, com o nosso gafo, enfim, com o pet que a gente tem em casa. Então, o corticoide, ele é usado desde que com prescrição do médico veterinário, porque tem muito colírio à base de corticoide que funciona as patologias, né? Sim. Você falou, inclusive, de uveite. Fala um pouquinho para mim como um cachorro pode pegar uveite, por favor. É, normalmente, a uveite, ela vem de uma causa sistêmica, uma causa endógena, tá? Dificilmente vai ser algo de fora para dentro, um atrito, uma coisa. Normalmente, a uveite está associada a uma doença infecciosa ou endócrina, metabólica, tá? Então, aí a gente tem que investigar muito a causa. Quando eu tenho um cão com uveite no consultório, eu tenho que virar ele praticamente do avesso, eu tenho que pedir uma série de exames, e aí, dependendo do que for a direção do diagnóstico, encaminhar ou para o endócrino ou para o clínico geral, ou para o dermatólogo, que dermatologia, normalmente, as doenças dermatológicas não causam o veículo, normalmente, é infecciosa ou endócrina. Tá, ok. Perfeito. Muito bom, muito esclarecedor, pelo menos para mim, eu acho que a gente, falando em palavras comuns, consegue atingir os tutores, o papai e a mamãe dos cachorros de uma forma natural. Então, as perguntas, você vê, a pessoa tem dúvida do que é uma úlcera e etc. Então, muito bom. Considerações finais, me dá, faz assim, uma coisa que eu peço, que dica que você daria ali para o público em geral para prevenir doenças oculares? O que que eu tenho? Eu estou aqui em casa, eu tenho um cachorro aqui, deitado no meu pé. O que que eu posso fazer para evitar que ele tenha alguma doença que afete os olhinhos dele? Você tem alguma dica, assim, a gente já falou aqui de carro, algumas coisas, mas faltou alguma coisa para orientar essas pessoas? Ah, é aquilo que eu sempre falo e bato na mesma tecla, lubrificação direto. Quanto mais você lubrificar o olho do seu animal, maior a segurança, né, de evitar uma úlcera de córnea, né, lubrificar antes de banho e tosa. Quando é um shih tzu, né, que tem aquele pelo que cresce para dentro do olho da prega nasal, está sempre fazendo a tosa higiênica, que é a limpeza daqui desse pelo, que conforme vai juntando secreção, ele pode ficar com tudo entrar no olho, fazer a úlcera de córnea, né, deixar sempre bem vacinado, né, o animal, para evitar doenças infecciosas, cuidado ao levar no banho e tosa, quando for, por exemplo, um animal com dermatite, que precisa tratar com cloresten, né, aqueles shampoos medicamentosos, então orientar para que o banhista não faça a face do animal, não lave com esse shampoo a face, que pode queimar a córnea, evitar de deixar vento direto do ventilador, ou que seja do secador, ou na janela do carro, que nem a gente falou, porque também isso pode ressecar ou levar algum fragmento para dentro do olho, podendo causar a úlcera de córnea, ou até o ressecamento das córneas. O que mais que a gente pode utilizar? Normalmente para banho, eu peço para que leve o shampoo da Johnson, aquele amarelinho, sabe, que não irrita tanto, limpeza nunca, jamais, em hipótese alguma, com água boricada, sempre com ou soro fisiológico, ou água mineral geladinha, tá, e sempre com gás, e eu prefiro gás do que algodão, que é algodão muito aburrido, né, então pode ser também. E eu acredito que é mais isso. Quando você fala lubrificar o olho, significa colocar um colírio que o veterinário prescreveu, não é lubrificar com lubrificante, que você acha que é o, né, vamos deixar bem claro aqui, porque às vezes a gente fala lubrificar o olho, a pessoa fica, meu Deus, como que eu vou lubrificar? Então, é um colírio prescrito por médico veterinário. Isso, é um colírio, normalmente é de uso humano mesmo que eu prescrevo, existe uma gama imensa de colírios lubrificantes na farmácia, desde o mais barato ao mais caro, dá mais conforto às cordas. Muito bom. E o uso veterinário, tá, que é muito bom também. Sim, tem as duas opções, de uso veterinário ou comprado em farmácia humana. Isso. Tá bom. Tem alguma história que te tocou aí nesses anos de carreira que você queira contar aqui pra gente agora? Olha, tiveram sim algumas histórias, mas é que mais me marcou foi um cachorrinho que eu atendi, ele é daquela raça da Ashihan, acho que é o Tekel, né, linguiçinha. Ele tinha acho que uns dois meses de idade, mais ou menos, e como a tutora já tinha um gato em casa, a gata já era mais velha, ela não aceitava muito o cachorro, e num determinado momento eles brigaram e a gata acertou, foi bem certeira no olhinho do cachorro. E abriu, assim, 180 graus a córnea do cachorro, extravasando todo o conteúdo de dentro do olho, e a moça veio, assim, desesperada. Na hora, eu olhei aquilo, eu não conseguia nem mexer direito porque era muita dor, eu tive que sedar o animal pra poder avaliar isso melhor. e na hora, eu já logo falei pra ela, olha, tentar uma microcirurgia aqui, talvez não dê certo, e mais tarde a gente tenha que tirar o olho, né, porque todas as estruturas aderiram no meu corpo. a gente tinha uma probabilidade muito grande desse olho virar um glaucoma e ele nunca mais voltar a enxergar e eu ter que tirar esse olho por desconforto. E, mesmo assim, a doutora chorava muito, ela falou pra mim, ai, mas tenta. Se você puder tentar, eu apoio, eu estou super de acordo. Aí, trouxe todo o material microcirúrgico, mas podendo virar uma enucleação. e durante a avaliação com o microscópio cirúrgico, que amplia pelo menos 19, 20 vezes pra mim, eu consegui avaliar que as estruturas não estavam tão ruins, assim, né. E aí, fiz a microcirurgia completa e fiquei naquela expectativa, né, como que vai evoluir isso depois? Eu, pra mim, esse olho seria uma causa perdida, mesmo porque a unha do gato, ela tem uma bactéria, que é muito importante. Então, às vezes, quando fere a pele, ela causa uma infecção, uma fístula muito grande. Sim. A gente fecha, quando a gente dá ponto naquilo, aí as bactérias proliferam lá dentro, né, e eu tive que dar ponto no olho do gato. Quer dizer, eu fechei a bactéria lá dentro. E, pra mim, isso ia dar uma infecção geral. Teve um dia que ela me ligou, logo uns dois dias depois da cirurgia, falando que o olho estava começando a ficar irritado, muito vermelho. Me mandou uma foto, eu falei, pode trocar esse antibiótico aí, porque não vai pegar a bactéria da unha do gato. Eu tenho quase certeza que é essa bactéria que tá aqui. E aí, trocou o antibiótico, aquilo foi evoluindo, evoluindo, ficou maravilhoso. Cachorrinho enxergando, tá lindo, e até hoje, essa proprietária me manda mensagem, me agradece. Meu, o cachorro tá muito fofo, tá muito lindo, lindo, tem coisas que nada compra, sabe? Assim, é um reconhecimento que é muito do coração isso, é muito carinho, né? Sim, que bom que deu certo, né? É muito gratificante isso, você não tem palavras pra demonstrar o quanto que isso é gratificante mesmo. É verdade, ainda bem que a proprietária tava empenhada e acreditou, né? A gente sempre tem esperança de fazer, né? É que o veterinário, ele tem que ser muito objetivo, ele tem que lidar com a realidade como ela é, né? Mas que bom que você tem essa história feliz aí pra contar com esse salsichinho de apenas dois meses, ai meu Deus do céu, é bebezinho de tudo, né? Ainda. Tudo, e pra entubar, pra fazer tudo pequenininho, né? Bem, até pra apertar o olho, era difícil, porque era minúsculo, né? Me lembrou do meu, que era um bacezinho também, o Bono, que você conheceu, e o Bono, quando ele era pequeno, ele também, ele amava gato, coelho, todas as espécies, o Bono era extremamente curioso, eu lembro que ele chegou na casa de uma amiga minha que era veterinária, ela tinha gato, ele foi lá todo feliz atrás do gato, gato, mas o reflexo dele foi grande, pegou no mini focinho, Deu uma aranhadinha, ele ficou tão magoado, hum, o tamanho que ficou com o gato. É. Não, ele amava gato, eu falei, você acha que todo gato é igual o gato que você tem lá em casa, não é? Mas é assim mesmo, e às vezes acontecem esses acidentes que a gente não pode prever, mas a apresentação de outras espécies é bom a gente fazer com muita calma, né? Principalmente um animal que é idoso, que já é o dono da casa há muito tempo, trazer um filhote, o filhote é cheio de energia, né? Exato, é a situação que acontece comigo e com o meu gato, o meu cachorro e o meu gato. Eu tenho um Spitz, e há muito tempo a gente já tinha uma gata aqui em casa, e aí de repente eu introduzi o Spitz, a gata não gosta dele, porque ela é bem territorialista, e ela não é aquele gato que foge, ela é o gato que enfrenta, né? Então já quando ele era pequeno eu já não deixava muito perto, porque ele ia lá curioso, né? Mas ele percebia o medo, o receio que eu tinha para ele não ficar junto com a gata, então acho que ele criou algum trauma, e agora ele é um Spitzão e ele encrenca com ela, ele fica latindo para ela e ela vai para cima, então eu tenho que deixar sempre separado para evitar problema oftalmológico. Opa! Trauma e latido é o que trato, ó, vou combinar de você tratar ele comigo, tá bom? Então, tá bem? Combinado. Doutora Adriana, muita gratidão, muito obrigada pela sua segunda participação, o Café com Patas engrandeceu muito, podemos tirar dúvidas de algumas mães, numa próxima oportunidade, vou te convidar de novo para participar, e deixa aí os seus contatos, onde as pessoas te acham. Deixo sim, mas antes eu só queria fazer mais uma consideração aqui, que é muito importante fazer a consulta oftalmológica para prevenir, para não ter que entrar em cirurgia, então essa prevenção a cada seis meses, a cada oito meses, tá? É muito importante, nem tudo é cirúrgico, e se a gente vem antes, a gente tem um melhor tratamento, um melhor prognóstico com relação à visão do animal. Sim, então vou deixar o seu contato. A gente vai fixar aqui também o Instagram dela, para quem quiser, abaixo do vídeo também, na descrição, a gente vai deixar os contatos. Fica à vontade, doutora. Tá, então, o agitamento das consultas pode ser realizado através do WhatsApp, tá? é 99711-7967, aí já nas redes sociais é no Instagram, e aí é pelo doutora Adriana, underline, oftalmovete. E as assistências são sempre aqui na Baixada Santista, tá? Eu dou assistência em Guarujá, Santos e Bertioga. E esse foi o café com patas dessa semana. com a doutora Adriana, que é especialista em oftalmologia. Então, olha só, você que quer cuidar melhor do seu filho de quatro patas, fica aqui toda semana. Eu vou ter o prazer de trazer um médico veterinário especialista em alguma área do seu interesse. Se você tem alguma dúvida sobre tudo isso que nós falamos, escreva abaixo desse vídeo, que aí eu faço sabe o quê? Trago a doutora num outro dia, tá bom? Então, pra você que está antenado em descobrir como aumentar a vida do seu filho de quatro patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, porte, comportamento ou raça, você está no lugar certo, tá bom? Super beijo e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Até mais. Tchau.